o educar, o que esperam é dele. E ele sempre, nunca é livre, mas se sente a si mesmo, precisamente assim como realiza os desejos dos demais e se preocupa só em realizar esses desejos e sequer tem liberdade. Aqui na pergunta, se ele é mais livre, se ele também é escravo do Criador, do Amado, certo? Mas se ele está nessa existência com escolha, é possível tomar isso como liberdade de uma forma relativa. O Ravi, se eu digo precisamente nessa forma de liberdade que sou livre, bom, se eu anseio, se eu quero, estar em igualdade e forma com o Criador e levar ao fim a meta da criação, que é o sistema mais elevado de todas, então, para mim, isso me dá uma sensação, um espaço de poder absoluto. não me submeto, não me escravizo ou qualquer tipo de forma ou de inferiores de baixo, mas ainda não é uma forma de liberdade absoluta. Então, o que dá a pessoa é o estado de senhor. A pergunta é, mas é o estado de meu eu ou do meu... o Ravi disse, bom, isso são opções, são escravos de escrever, de escrever, de escrever, de desejos alheios, o Ravi. Não, desculpem, amigos, estou com dificuldade aqui com o áudio. Se a pessoa se sente livre como cabalista, livre de quem e para quem? O cabalista se divide em duas partes. Até onde ele se quebra, sente essa parte em que se vê muita adaptação com o Criador e sente que está por cima desse mundo e se sente como Criador e sente nessa medida do Criador em si mesmo e se sente em elevação por em cima de toda a criação e nessa medida frente à liberdade. Mas o estar entregado ao Criador passa por cima da relação do seu ego. Por isso se chama liberdade, porque por cima do Criador não existe nada. por isso essa sensação de estar em submetimento ao Criador é a liberdade, porque ele é a criatura mais elevada de toda. O Ravi diz você se sente livre a parte da pessoa quando chega a decisão completa com o Criador e com todos os seus desejos estão todos até que ele nos sente essa parte ele nos sente é o contrário ele sente o pior das pessoas do mundo porque as pessoas do nosso mundo estão na ilusão que está abaixo dessas opressões. E aqui ele sabe que está abaixo do domínio do seu ego e portanto a sensação de falta a sensação de falta de liberdade produz pesadez e então por isso ele quer ser grande então ele é escravo do faraó o Ravi sim exatamente o Bolles pergunta por que a liberdade de uma maneira se conecta com a alegria o Ravi diz porque isso vem do Criador porque é a liberdade do ego a liberdade da escravizão a liberdade de da escolha de que você não está oposto a força superior e que se sente a equivalente igual a esta e isso dá uma sensação de preenchimento na luz superior de existência da sensação elevada de uma forma de vida Svinka você responde dessa pergunta para ser mais exato para entender o domínio absoluto do Criador o Ravi certo mas quando a pessoa reconhece quando ele recebe isso sobre si mesmo como um estado então não se sente como o domínio do Criador se não que se sente como o seu próprio desejo de bom em Silanevit eu posso determinar que pode sentir isso em outro momento o Ravi disse posso sentir isso em outro momento mas somente você se eleva acima do seu ego quando você tem conexão com a luz superior através disso pode se determinar de forma absoluta o que ele vai ocupar o que ele vai querer no próximo momento pergunta a sabedoria de Kabalami pode liberar da morte do medo da morte bestial o Ravi sim isso não é o problema porque não vai pensar na forma física ele vai pensar como ter êxito em levar ao fim o programa da criação nesse estado enquanto ele se encontra que ele pode obter a liberdade o aluno pergunta a liberdade no fundo físico e a liberdade espiritual o Ravi diz nós temos família dinheiro honra e conhecimento e vemos que a pessoa é no nosso mundo mas ela quer se liberar de tudo isso o Ravi diz você pode se liberar de tudo tipo a liberdade de comer o Ravi diz primeiro que nada comida depois sexo depois família são os três tipos de desejos típicos que existem vem do nosso corpo físico bestial as pessoas tratarem de liberar-se disso eu vejo que os jovens não anseiam assim de forma tão forte o sistema da comida simplesmente o suficiente é comer um hot dog comer uma salsicha e pronto isso para eles é muito relativo inclusive muitos deles segundo o tipo de pesquisa eles não estão interessados em sexo família já que não é algo obrigatório inclusive a família apoia isso esses são os desejos svinca você diz que é a base da natureza o Ravi a base de nossa é a base é física bestial depois vem família honra e poder conhecimento juntos e depois é que vem conhecimento ali e nisso nós vemos que poucos anseiam isso porque a riqueza podemos ver que vai e vem e tudo de uma certa forma se vai por uma parte todos estão em um estado intermediário que vai terminar dentro de pouco proximamente e vai formar um sistema de valores diferentes quer dizer que vai com relação a riqueza e honra o poder somente através do virtual internet não uma honra que tinham os reis os cavaleiros e e assim não sente que é acima do ideal bestial da humanidade Zinkel diz você dividiu a natureza em três e disse que honra como algo a parte de uma maneira é como se apagasse então o que fica o Rav diz e não fica nada o papel dos valores que já não existem no próximo grau é a busca na verdade se existe algo de valor é fora da Maria Ruana então digamos a Maria Ruana disse como tomar um comprimido para dor de cabeça e dormir o Zinkel diz sim conexão a pessoa quer se liberar desses desejos porque o Rav diz por segundo o nosso desenvolvimento vamos a uma direção tal que todos esses desejos começam começamos a ver-los como como que é algo que não satisfaz que não que não são exitosos vamos segundo esses novos estados de desenvolvimento que esses desejos não são importantes que não há nada que espreencha que não há neles algum valor especial ou qualidades especiais digamos vou comer bem vou fazendo bom sexo e se hoje em dia é melhor amanhã sexo ali ali e se tudo vai mudando vai mudando muito rapidamente comida sexo e família a família que nós temos claro que que há mais problemas que isso não é dizer o Rav sim o Boris pergunta os desejos desaparecem o Rav diz desaparece porque muitos pensam que eu quero porque eu não alcanço o Rav diz não a pessoa não quer desgastar-se nisso uma vez centenas de anos honra trabalho para quê a pessoa entende não é para quê então para quê que eu vou estudar então para quê que eu vou trabalhar nisso depois vou começar a ter uma família por quê para quê para transmitir e passar tudo isso se meu filho quer honra de onde para quê ele não vou não vou sentir essa essa excepção o o vem cá diz pergunta qual é a escolha como posso ver se estou no caminho correto o Rav diz a sabedoria da cabal fala de algo diferente diz que você tem que se levar por cima desses seis desejos sobre a comida sexo família três desejos egoísticos bestiais e depois a riqueza honra e poder e depois o conhecimento são três desejos humanos que há na pessoa mas por em cima do grau físico então a pergunta qual é o caminho correto se não temos liberdade de escolha quando nós não temos esses desejos a pessoa tem que não é mais importante e com isso então ela vem é que vem a pergunta para que essa vida foi dada para que se eu não quero mais estar nisso e encontro o meu ego está o desejo de estar então para que existir para que apareça a pergunta a pergunta já há uma nova forma desse desejo que vai mais além disso que veja algo que vale a pena por existir ou terminar a vida ou passar o tempo que há como uma erva e nada mais Slanovic a liberdade é é uma escolha das leis do criador da qual não é o sistema que vem do criador suposto que vem para esse e que apontamos a isso mas o tema que temos aqui chegar na consciência por que isso está entre nós desde o começo porque nós temos que chegar ao conhecimento e ao reconhecimento que não há nada melhor que isso que nós nós sabemos de uma forma consciente racional e então vamos ter claro que pertencer a esse grau de fazer parte desse grau é a liberdade absoluta e verdadeira porque assim te eleva por em cima do seu próprio ego entra a um estado de otorgamento de doação então entende a pergunta do que passa comigo então isso já é uma liberdade quando você multiplica o conhecimento significa pesadez a sabedoria de cavalar a liberdade de garo ou simplesmente sofrimento cavalar não é sofrimento porque você começa a entender no sistema no qual você existe não é o sistema do nosso mundo senão é um sistema que domina e o qual você pode se incluir como um elemento consciente e que isso domina o amigo pergunta então para quem para quem dedicamos nossa vida o Harvey disse isso depende de vocês se querem de verdade transformar a sua vida com conhecimento e consciência então você tem que pensar sobre isso para que vive isso é precisamente a pergunta da qual o Barra Zulam começa a explicar a sabedoria da Kabbalah para que existe e se existe essa mesma quantidade de anos perdidos que tenho que é o que tem que alcançar e fazer que me domina para quem eu faço isso isso é um problema que a pessoa tem que desenvolver a pergunta de Adão a pergunta que está por cima desses seis desejos tanto físicos quanto humanos a pessoa já pergunta sobre o sentido da existência e anseia conhecer isso a pergunta sobre a ilusão da liberdade por que a ilusão da liberdade o Ravi para dar a possibilidade de existir porque se não se alcança e mataria porque a pessoa não é uma alma que exista nos limites de alimentação e família digamos os animais não tem mais do que além da comida o sexo já tem a família por si mesmo não existe aqui uma continuidade automática isso não se toma em coma somente durante épocas específicas para eles o mais importante é a comida e a comida não escolhe a boca não vai comer digamos um tipo de comida se não vem tipo a vaca não vai comer algo que não está num bom pasto ou não tem relação com os nossos desejos inclusive se chamamos os nossos desejos como os típicos são especificamente desejos do corpo desejos de alimentação sexo e família nós não podemos falar sobre isso dos animais eles são livres e a pessoa sim sim mas essa ilusão da liberdade que tem que tem saber onde eu tenho que estudar o Ravi diz como resultado dessa vida tão desgraçada e através de muitas reencarnações você chega a entendimento que vai querer um sentido superior um sentido superior à vida no ponto no qual você não vai escolher do que tipo de pasto ou que tipo de de com termos da família com um tipo de ofício com um tipo de felicidade senão que você vai escolher mais além da vida Slinovich na verdade que eu passo tudo isso e que me dá desespero o Ravi diz sim a liberdade de a liberdade absoluta você vai estar abaixo do criador e para que estar submetido a isso tem que estar para o seu grau e por debaixo e você tem que ser equivalente a ele dizem cá a pergunta do facebook por uma parte tudo está determinado de uma forma antecipada e não é como outra parte mas de onde vem esses desejos essa parte digamos que eu quero ser o criador por mim mesmo e não por uma parte não uma parte do criador por suposto que uma pessoa se sente equivalente ao criador ela se converte em um criador ela não sente que o criador o domina ao contrário a pessoa domina o criador até aí ela está em igualdade absoluta o zinco é certo que é que dá para se ser dono do destino uma necessidade absoluta nós estamos nesse tempo hoje em dia onde estamos num grau de existência obrigatório inclusive nós estamos num grau muito mais baixo que o animal porque o animal não faz essas perguntas e nós fazemos esses questionamentos e temos a liberdade como levaram o estado de liberdade absoluta é uma liberdade de escolha que existe baixo algum tipo de providência superior algum tipo de quando você é ele cada um de nós quando alcança essa possibilidade de otorgar de tirar a forte se converte em algo superior e como pode ser que todos nos convertemos em superior mas na verdade é assim nós estamos num espaço numa dimensão diferente e ali que é correto isso muda o meu destino o Ravi diz sim todo o destino podemos dizer que é é possível o Zinca você não pode mudar mas você diz que pode mudar o Ravi não nem se trata de destino bestial é um destino que nós não se quer nem sequer conseguimos imaginar por agora quais são esses graus que nós temos que passar o Ravi a pessoa pode ser livre desde os aspectos do aspecto virtual mas não no aspecto físico o Ravi diz o que você é só falta de liberdade física como uma solução para a liberdade espiritual felicidade espiritual o Ravi a necessidade de conhecimento físico porque ele se sente feliz como nível espiritual desculpem amigos está muito complicado em que ele apenas poderia sobreviver e levar o fim à família sobreviver então podemos dizer que desculpem a pergunta o que é a meta para alcançar a liberdade o Ravi você primeiro que nada deve sentir que é capaz de viver nessa prisão tem que sair dela por seu esforço você pode sair disso sendo assim renunciar os meus valores do passado o Ravi os valores do passado o que valoriza nessa vida se é assim eu não sei quem valoriza essa vida as coisas dessa vida tem que ficar nessa vida e não associar-se com a sabedoria de Kabbalah que todo o tempo vai te tirar dessa vida não é necessário nessa vida está feliz nessa vida desfrutem então como será livre como vai se expressar se vai se expressar na falta de dependência desse mundo se vai se mostrar como se existe como uma matriz uma matrix na qual possa alcançar a liberdade absoluta digamos assim algum tipo dessa investigação o tema da liberdade escolha e é algo que não vale a pena desforçar isso porque vai destruir porque não tem a liberdade então o que vamos fazer com isso todas essas investigações há um desejo de ambição de ganância como vamos fazê-lo a pergunta é é possível levar as pessoas que onde a pessoa está livre o Javi diz me está ficando claro o Javi olha em que a pessoa é livre digamos que se eu pergunto a mim ou pelas pessoas uma pesquisa não tome como umas crianças do jardim infantil inclusive cientistas as pessoas dizem que são livres certo ok então vamos esperar a passar esse próximo momento o que passa passará e isso já indica que você não é livre isso é um dois no momento que você que você definisse passa outra coisa que você não definisse tão pouco sim é de uma forma ilusória sim a vida que você passou agora entende que viveu isso de uma forma automática e onde simplesmente onde passou você o rave é como um sonho passou e o que resultou onde está a liberdade dê-me uma definição disso define Slenovitch a sensação é que agora eu escolho outra hora eu posso Svinka diz isso me recorda o mago de Oz diz diz que eu tenho que esse momento se passar eu tenho que estar em uma reunião e diz que o personagem não vai e me recorda quando de alguma maneira posso levar como uma lógica que a pessoa não é livre o rave sim isso sucede com todos mas não temos as relações com esses graus como trabalhamos por debaixo disso então nós vamos encontrar uma hora determinada um lugar específico como diz esse tipo de livro do mágico de Oz não há relação com isso nós definimos limites específicos que nós somos livres mais são limites e limites mais extensos quando expandimos esse vaso não nos damos conta então temos a ilusão da liberdade por exemplo você não está na prisão mas essa prisão não te pressiona então com essa ilusão você pode viver e pode existir então outras pessoas que nos sentem capazes há pessoas que não se anulam nunca que julgavam como eu posso ser o que eu não posso sair como eu posso sair e ver o mundo somente queria escapar dali e o que eu vi a sensação dessa prisão que me impressionou e foi muito incrível e há pessoas que não há pessoas que digamos que tem a possibilidade de viajar de passear de se mover digamos que os limites externos que que no qual vive a pessoa que a pessoa simplesmente não vê que que não é uma prisão para as pessoas que existem no mundo que sente que esse mundo é um caixa e outro já não senta numa caixinha mas se sente livre mas então tudo me pressiona e se fecha sobre mim à medida que eu sinto que essas paredes me pressionam e que não tenho como respirar eu quero sair mais além dos limites desse mundo a pergunta esse mundo é o lugar onde eu sempre posso sair disso por uma medida da cabalá exatamente esse que é o sentido de novo somente as pessoas tem aquelas pessoas que têm uma sensação inconsciente diz que está oca nesse mundo que precisa saber esse sentido da saída então é uma pessoa assim é capaz de que nasceu para isso que pode de alguma maneira pressionar e voar mas se não tem a sensação disso não tem essa inclinação por isso a sabedoria da cabalá é somente para esse tipo de pessoa então aquele que é escravo de oceluzão é possível que aprovar esse escravo está dentro disso bem disso para que tirá-lo é impossível chegar a pessoa e dizer-lhe que ela é um escravo está proibido de dizer à pessoa que ela não é livre porque ela se sente bem você não pode tirar isso da pessoa se ela se sente bem agora se ela diz que ela não é que ela não é capaz que não consegue respirar então você pode dizer então a pessoa que está num colégio numa universidade sistema que precisa uma liberdade de expressão uma liberdade de escolha o Rav somente numa medida bastante limitada segundo o desenvolvimento não vamos mais além disso não tirar a pessoa a força de onde ele se encontra Islanovic não simplesmente explicar que há desejos que existem na natureza específica e que ela possa passar de um outro o Rav você explica a evolução de assistência física Islanovic para que ele mesmo pode chegar à conclusão que não é livre o Rav ou esperar que venha a natureza e que venha essa consciência o Rav a sabedoria da Kabbalah para a pessoa nesse mundo como ele é dominado por desejos que vão se desenvolvendo nele etc então nesses aspectos pode dizer que é possível explicar isso tudo uma pessoa muito lógica ou científica aqui não há uma ou algo que esteja oposto portanto da sociedade ou preocupar-se com esse grupo de cientistas somente quando você começa a falar que você tem que levar isso acima do ego já é um problema porque o que quer dizer que o sistema do ego ele me domina mas eu não vejo mas eu sinto então como eu posso sair dele o ego diz que é a minha natureza e não há nada além disso então ela não pode perceber como eu sou capaz de sair de algo que eu não vejo assim já aqui começa um problema Slenovic supostamente que digamos pesquisas em que a mente das pessoas onde a pessoa tem que pressionar por si mesma direita esquerda e que isso é um experimento se descobre qual é a escolha da pessoa antes que daquela pessoa escolher digamos que em nós um tipo de mecanismo que muito antes atua antes da consciência da pessoa não 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 podemos digamos aí há impulsos seus sonhos e depois vem uma uma mecânica do dedo do botão e a máquina médica quando isso passa na cabeça sim as máquinas me deram isso antes que a pessoa reconhecesse isso digamos que agora eu quero ver então é possível entender esse desejo que aparecem em alguns segundos que eu antes disso posso entender por mim mesmo supostamente sim antes que você entenda Slenevich estou na mente que a pessoa não tem liberdade é que ela tem que simplesmente assim o Ravi diz para que esforçar-se primeiro tem que provar a pessoa que alguém decide por mim o Ravi nada decide simplesmente aparece de uma forma natural em nosso corpo você quer dizer que se por em cima disso há ordens que chegam a nós e que quer desenvolver e depois nós realizamos isso sim é correto mas isso existe na natureza Slenevich uma investigação assim pudesse levar a pessoa a mover a pessoa a algum um sistema que não pode ter liberdade de escolha e assim ele poder buscar a liberdade por exemplo uma pessoa que vem da ciência sempre diz que a ciência não vai poder chegar ali não vai entender isso e o outro o outro que não vão poder o Ravi provar o Ravi da ciência não pode provar por isso está em uma febre por isso os cientistas reconhecem isso porque a ciência pode falar somente do que a pessoa egoísta pode falar nessas mesmas formas que criou a ciência a ciência existe somente nos limites de conhecimento da natureza do homem se criamos a diferente antes mudamos a natureza nós teremos uma ciência diferente tanto na matemática como na ciência simplesmente temos parâmetros onde um mais um são dois os cientistas não são pessoas o Ravi diz não simplesmente os cientistas calculam comportamentos egoístas que se projetam no mundo porque se fôssemos tivéssemos sido criados de uma forma diferente teríamos também os cientistas de uma forma diferente física química biologia nada é objetivo tudo é um relação você olha o que Einstein disse porque a sua teoria é tão revolucionária porque ele diz que tudo depende do observador onde está esse observador primeiro que nada trazemos esse observador no estado primário de qualquer tipo então o que eles vêem de si mesmo quer dizer que ele faz por em cima do grau do ego ao grau de zero isso é o que se chama Tsim Tsum na Kabbalah Zlanovic durante a história as pessoas tem discutido se a pessoa é boa ou má e aqui pergunta que é possível trabalhar com bem ou mal a Kabbalah não fala disso ela onde os filósofos celebram e a sabedoria da Kabbalah não se dirige quando você vê este que digamos alguém está lutando no grupo em grandes meios o Tsim Tsum Lanovic vamos ver se a pessoa é boa sem a influência da sociedade e os outros dizem que na sociedade a pessoa se chama mal de todos a pessoa que é a pessoa é boa ou má assim no começo porque desde aqui se vê todo tipo de sistemas a pessoa a pessoa a pessoa é boa ou má sem influência da sociedade se ela está só não tem nada somente quando ela tem conexão com a sociedade a pessoa tem um desenvolvimento específico e digamos que ela está no incubador o Ravi diz depende então depende do estrangeiro isso é bom ou má o Svinka diz isso é uma filosofia ou esse tipo de pergunta tem que entrar nisso bem digamos de uma forma simples a pessoa é boa ou má o Ravi quer dizer a pessoa é uma criatura que para preencher a si mesmo é capaz de prejudicar qualquer outra criatura sim isso é uma natureza incluindo as pessoas mais próximas Slenovic então a liberdade nisso pode usar a sua natureza ou não podemos usá-la o Ravi diz você disse algo diferente você disse eu sou capaz de mudar acima da minha natureza por meio de que sim para ter o papel de ter a liberdade ou a minha natureza é para prejudicar os outros e não o Ravi disse não se é boa a liberdade pode-se escolher ser bom a pessoa não escolhe nada disse o Ravi nessas perguntas estão limites estão fechados estão estreitos é como digamos pergunta alguém que está na prisão digamos se a pessoa nunca saiu da prisão não vai poder nem sequer te responder porque ela não vai saber o que é a liberdade nós escolhemos um bom tema mas podíamos ver também um tema diferente o Ravi diz eu não entendo o que vocês querem receber aqui que respostas vocês perguntam são pessoas desse mundo não entendemos o que é o mundo espiritual o Ravi diz então fiquem na vida desse mundo onde se sentem livres e nada mais se a pessoa não chega não entendo primeiro a conclusão que não é livre o Ravi não tem o que fazer nada com nada deixa cada quem e cada um onde quer ficar onde queira o Ravi a pessoa entende tem a sensação que não é livre o Ravi sim correto então ela com a sua besta ela não vai tocar o Ravi suposto que não há que excluir-se disso as pessoas querem e necessitam isso e tem outras pessoas que não tem nenhuma relação com isso digamos eu em cada parte há pessoas que se queixam eu digo o que que passa contigo qual é o seu tema se você não quer não veja não estuda não ele tem que provar que tem razão Svinca eu me recordo que de um ator muito conhecido conhecido eu disse eu quero sentar na praia sente lá e aproveite tipo uma infância artificial não tem ego uma inteligência artificial não tem ego o Ravi a liberdade se relaciona ao seu grau anterior isso que você tem a liberdade no seu próprio próximo grau você também tem que elevar por cima desse no último grau você alcança o nível do criador o criador mais elevado da liberdade e o restante dos graus que estão abaixo de ti então a isso nós temos que chegar a liberdade é o estado final isto é o que dá através da sabedoria da cabal e junto com isso você pode perguntar o que é essa liberdade o desenvolvimento da igualdade com o criador até que você pode também estar numa forma antecipada isso então você tem que fazer uma pergunta de um nível diferente Boris certo tem a pessoa mais cometida e mesmo livre com a sabedoria o Rav diz como você usa o seu ego para elevar-se por cima de si mesmo o ego é essa mesma força de elevarmos por cima disso sentimos uma medida maior de liberdade isso pode ser livro se não há em mim a sensação de gratidão por isso a sabedoria da cabalá está constituída sobre esses dois parâmetros o criador e o criado o ego maior e da igualdade de otorgamento agora nós podemos agradecer ao criador que eu tenho a possibilidade de levar-me por cima disto se você é maior que o seu amigo o seu ego é maior então como pode ser levar como pode ser isso passar diferentes graus para o Rav o que quer dizer descobrir ao criador adquirir a qualidade do criador que isso já é qualidade de sim digamos que meu que a pessoa se sente livre quando o ego chega a 100% o Rav sim livre do seu ego não completamente sigo esse nível que descobre em ti bem vem o novo ego digamos eu estou aqui e sinto que agora eu tenho que levar por cima disso sim então com isso eu vou levar um tempo então esse tempo para ser livre ou sou livre somente que 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 descubro o meu ego o Rav você tem o Rav diz você você trata de dirigir-se através de uma medida física até os estados espirituais sim eu tentar alcançar a liberdade só uma vez ou para sempre o Rav somente na mente somente para entender que há integraus e muitos nos quais você tem que sobrepor-se até chegar ao guimaticum a correção e aí você pode se sentir completamente livre pergunta o Rav tem que adicionar depende do que você é uma escolha não do que não é a qualidade de otorgamento digamos mas as qualidades de otorgamento de amor você pode chamar isso como o Rav como o Rav diz você somente quer liberdade amar você não tem uma limitação mas aqueles que recebem de mim essa bondade vão receber também terão limitações o Rav diz se mede o Rav diz nós temos que voltar sobre isso Zinka digamos que isso é um assunto muito interessante é uma forma de pensamento diferente responder as crianças sobre esse tipo de entendimento a pessoa tem que vai a nota de como se falar nesse mundo o sistema da Kabbalah que te ensina a elevar-se por cima desse mundo o Rav desculpem amigos está muito veloz aqui o debate aqui uma só fonte para esse tipo de entendimento sim há alguns dos métodos que ensinam como viver nesse mundo como armas desse mundo o Rav sim supostamente você fala como elevarmos quando elevarmos esse mundo e você não descreve nem limita esse lugar no qual nós temos que nos elevar o Rav nós não temos essa imagem desse lugar porque não atraímos esse tipo de pessoas elas vão entrar e se afastar então por que falar nós temos que falar de forma clara em relação ao que nós temos que nos critiquem que venham somente poucos mas são esses que estão acima dos limites desse mundo isso vem cá Rav se somente alguns poucos que são adequados por que necessitamos aqueles que estão confusos que venham milhões que venham dez deles o Rav você diz que a sabedoria é para aqueles que têm essa forma de sabedoria gradual o Rav desculpe então não tenha medo o simples o principal é seguir adiante com olhos abertos ou olhos fechados diz que acaba lá desperta as pessoas convém às vezes não despertá-los e simples continuar que continuem dormindo o Rav isso é o que o Faró disse ao Moisés trabalhem tranquilos vocês trabalham bem olhem que vem que tudo está organizado tem um paraíso na terra eu criei um paraíso egoísta na terra e é isso que eles tinham e por que que eles vieram e de pronto começar essa saída do Egito fazer que você tem que ir ao deserto e para que ir ao deserto o Sni Novika diz sim o criador é a força da natureza e vai despertar e todos se tirarão o Rav diz sim eu somente difundo a sabedoria para as pessoas que necessitam ver aos poucos que nos veem agora somente eles então é assim amigos nós chegamos ao final do nosso programa liberdade é a relação por em cima do nosso mundo aqui como posso dizê-lo há um entendimento diferente aqui há uma base de entendimento completamente diferente nós vemos um mundo diferente mudamos o mecanismo de valores que temos o mecanismo de vida por nossa vida liberdade dessa escolha dessa elevação por cima do mundo egoísta é precisamente a qualidade de otorgamento e amor a qualidade do criador é isso que nós temos que alcançar então vamos começar a pensar e falar corretamente e essa limitação esses limites humanos por isso é que ficar também cientista pouco aos poucos também estão se acabando porque a pessoa acaba com o estado final do seu desenvolvimento e mais além já é o conhecimento da verdadeira liberdade bem anúncios Rostov Ondon terminemos um curso sobre o Zohar em 5 de julho por favor escrevam-se o Rav este desejo que essa semana falamos sobre a liberdade lemos o artigo de Barroslan que se chama liberdade de escolha liberdade e escrevam-se suas perguntas para a próxima aula virtual e paralelamente estamos no congresso da Itália depois da Alemanha na Rússia e convido a todos que podem participar ao menos no congresso na Georgia que está aberto a todos os russos todos os amigos da Rússia da Ucrânia e também o congresso que nós estamos programando em novembro que eu gostaria que muitos amigos cheguem lá e escolham lugares para encontro para que possamos nos encontrar e responder as suas perguntas e sejam livres um bom fim de semana a todos desculpem a tradução estava muito acelerada hoje não foi possível darem todos os detalhes muito obrigada para que possamos e sejam livres